Vamos lá pessoal, muito boa tarde a todos, muito boa tarde XP. Estamos iniciando aí mais uma hora do gráfico, um pequeno atraso, nós estamos com um pequeno falha técnica no servidor aí do fornecedor que fornece esse software para a gente. Mas enfim, boa tarde Caio Toledo. Boa tarde Daniela, boa tarde pessoal. Bom, vamos lá. Como que está a transmissão para vocês? O Caio colocou, o Caio não, perdão, o Sala colocou aí para vocês um link no pregão, na sala dos assessores, redirecionando aí, tá? Que não dá para a gente assistir pela TV, a transmissão está sendo só no pregão ao vivo. Está picotando um pouquinho, mas a princípio da transmissão está ok. Beleza. Deixa eu botar aqui. Campeste, anotei sua dúvida aqui. O Campeste perguntou, Caio, estou vendido no dólar 3,011,5, mas está assustado porque não cai. Campeste, esse é um trade que eu passei de longo para a position, o alvo de 70 pontos e o stop está lá em cima, tá? Se você não gosta muito de operar em position, no dólar, ou algo desse, a magnitude, saia fora do papel, coloque no bolso o loss, eu sei que loss é ruim, mas se você não está gostando da movimentação, sugiro que saia do papel. Esse é um trade bem longo que eu passei, eu olhei também o diário, tenho vias baixistas do dólar, tá? Mas hoje ele acabou caindo e ficou meio de lado. Chegou até a bater várias vezes ali no 3,010. Se você tem desconforto, se ele é hoje como day trade, tá? Eu sei que é stop, é loss, mas se você não se sente confortável, é o que nós falamos, é um trade para position, entra em composição pequena, porque é um trade de 70 pontos com um stop loss de 35 pontos. Então, para quem opera position no dólar, até o Danilo passou algumas operações de day trade, mas essa é uma operação de position. Se você não se enquadra nesse estilo de trade para position, aconselho que você saia do trade, tá? Porque uma vez a gente fala, o dólar, como todos os futuros, os ajustes diários podem machucar seu bolso. Então, se você não está acostumado a tradear 35 pontos de stop loss, sugiro que termine a operação como day trade. Eu vou até fazer uma simulação aqui, Caio, o quanto que ia dar de financeiro se fosse um gain ou se um loss, enquanto isso. A RP é metade, né? 35 pontos, tá? Então, pode continuando aí, Caio. Eu vou só fazer aqui para falar para o pessoal. Você perguntou, hoje será que dá uma recuada? Está muito lateralizado hoje. O pessoal ainda está esperando, eu acho que esse movimento veio por questão de Grécia, veio por questão de Vale, também tem a questão da Petro, que pode impactar muito o mercado no dia de amanhã. Então, o dólar da manhã, caso venha um número positivo de Petro, pode, na minha visão, derreter, tá? E a bolsa voltar a subir. Ou também, vier algo muito inesperado na Petro, que eu acho que não deva vir, mas caso venha algo assim, o dólar pode voltar para amanhã. Mas, olhando a tendência graficamente, naquele movimento cai, lateralizar, cai, o dólar tende a continuar seu movimento de baixa. Hoje ele acabou caindo, agora está caindo 0,92%, mas hoje ele não conseguiu ter força para superar, mesmo com a bolsa oscilando muito, ele continua com aquele patamar de baixa. Então, mas se você não tem o perfil de operar a posição do dólar, aconselho que termine essa operação como um day trade. Boa, NFK, pegou um dano engano o índice hoje. O dano engano está indo muito bem, pessoal. Tem dias, nós tivemos semana passada, ele deu três loss seguidas, acho que foi segunda, terça e quarta, na quinta e sexta já reverteu. E é questão, pessoal, estratégia e disciplina, não tem jeito. Às vezes você pode questionar a estratégia num curto prazo, mas o que vale é a soma de um período aí. Então, em três dias, vi gente falando, mas será que essa estratégia está dando certo? Mas depois só de três dias de loss. Mas nós tivemos um março de 2.900 pontos. Então, não podemos tirar conclusões de uma estratégia baseando-se em uma semana ou quem dera um mês. Nós temos que olhar um longo prazo, porque é basicamente tudo matemático, não tem nada além mais do que isso. Muito bom, Caio. Eu estou fazendo aqui. Deixa eu fazer uma... Põe aqui na tela rapidinho, Sala, por favor. Eu terminei aqui, só para mostrar aqui o que o Caio estava falando, pessoal. Uma conta bem simples, bem de padeiro, tá? Bem de padeiro, enquanto o Caio estava falando aí, eu fui lá e coloquei aqui. Então, para cada variação do mini dólar, então eu vou colocar aqui em cima, WDOK 15, tá? A cada variação de pontos, é equivalente a 10 reais, certo? Então, um exemplo. Eu peguei uma operação aqui que a gente passou aqui para vocês, tá? A gente vendeu os cinco mini contratos, uma operação de venda, tá bom? Quais foram os parâmetros de entrada? 3, 0, 10. A RP está em 2,975, o alvo em 2,940 e o stop em 3,45. Ou seja, eu estou arriscando ganhar 70 pontos com o meu alvo. A minha RP está em 35 pontos e o meu stop está em 35 pontos. Então, só para vocês terem uma dimensão do tamanho do dólar que a gente está falando dessa operação. Não estamos levando em custo em monumentos nem corretagem, tá, pessoal? Vamos levar em consideração apenas o valor percentual ou o valor por entrada. Então, uma operação de cinco lotes do dólar, se eu tiver o stop loss na operação, eu vou perder 1.750 reais, tá? 35 pontos do dólar. Se eu tiver um gain do dólar, o alvo final da operação pode me dar um retorno aqui de 3.500 reais, tá? Então, 70 pontos do dólar dá 3.500 reais, 35 pontos do dólar dá 1.700 reais. Então, é esse daqui o que a gente está operando. Danilo, se eu operasse um mini contrato, se eu tentasse seguir esse trade com um mini contrato do dólar, tá lá. É esse o seu risco. Então, você vai estar arriscando 350 reais, tá? Aqui é um stop natural, dá até para colocar dois mini contratos, tá? Então, dois mini contratos, se você for operar, é um stop razoável para uma operação de swing trade, um stop dependendo do tamanho do seu financeiro. Mas, lembrando, o risco da nossa operação está aqui, ó. 35 pontos, que é equivalente a 700 pratas. Tá? Então, só para deixar claro. E se fosse uma operação de contrato cheio? Um lote cheio é equivalente a operar 25 mini contratos. Está aqui. Eu estou arriscando 8.750 reais para tentar ganhar 17.500 reais. Tá? Então, é essa a operação. Certo, Caio? Exatamente. Então, é... Esse tipo de operação para quem já tem um pouco mais de experiência no mercado e tem... E consegue ajustar seus stops e aguentar uma operação de position. Como vocês viram ali, há um trade mais ou menos de 2 para 1. Então, é... É um trade que vale a pena o risco se a gente colocar olhando a tendência, olhando tudo mais. Mas se não está acostumado operar esse tipo de operação, é... Fica fora. Fica fora do trade. Porque, como nós vimos, pode... Dependendo da quantidade de lote que você entrou, você pode ter um ajuste forte. Então, é... É isso que vale. Tá. Pessoal, a gente... Aqui não é questão do tanto que você está... O que você vai buscar de alvo de retorno de risco, tá? O importante aqui é a estratégia do operacional. Ok? O Trindade está questionando mais uma vez essa questão de RP. Trindade, se a gente fosse passar na RP fosse 2 para 1, o trade ia ser 4 para 1. Isso inviabiliza qualquer tipo de trade para nós. Então, a gente não faz como RP sendo o trade. A gente faz sendo... O inteiro é o 2 para 1. Então, o risco de retorno é de 2 para 1. O que nós temos no meio do caminho um tipo de realização parcial. Isso para segurar o trade. quem sabe, no dano que foi questionado até, a questão de RP já salvou muito o trade com o gain. Exatamente. o 2 para 1 que a gente passa é o risco total da operação. Não é baseado isso na RP. E esse RP é apenas um segurança, entendeu? E essa estratégia do dólar, a gente está colocando é porque é uma operação mais longa do swing e isso não muda nada em relação aos day trades. É, exatamente. O day trade a gente está acumulado, pessoal, final do mês a gente tem prestação de contas com vocês do índice do dólar. Vamos ver se eu coloco as ações também que a gente puxou. Só no day trade de dólar, só nessas operações de RP, risco metade para 1, a gente está com mais de 130 pontos no dólar só nesse mês de positivo. No mês passado foi 92 pontos, né, cara? Então, 2.900 pontos no índice no mês passado e 92 no dólar e esse mês já está com mais de 130 pontos no dólar. Então, a questão de estratégia, a gente segue essa estratégia, se dá certo para outros ou não, para a gente dar. É, só passar aqui, a gente não, o risco retorno que a gente passa 2 para 1 é baseando-se no final da operação, não no RP, tá? Então, se isso passa um pouco de indesão para vocês, a gente base 2 para 1 é o 3 dia inteiro, tá bom? Não é baseando-se no RP de 50%. É, ah, falar, não, mas não é 2 para 1 porque tem um RP e acaba ficando o risco maior do que o gain total, pode ser questionado assim, mas RP é apenas uma questão de segurança, a gente não pode basear um trade no RP, tem que basear o trade no tamanho da projeção total que a gente está colocando. Boa. E aí, Caião, e Bob, para cima, vamos falar das atualizações, quer comentar as primeiras atualizações de commodities? Vamos, o Miro, a gente já comentou, tinha batido no stop loss, eu falei, segura, porque no after não vale a pena se sopar porque puxam na pedra. O mercado foi e voltou, próximo, nosso, veio para baixo novamente, nosso gain é 26,25. No gráfico ainda muito pesado, não tem muitas novidades no Miro, hoje pesou bem, já até colocar o CCMU. Põe na minha tela, por favor, Sala. Então aqui, nós estamos olhando o CCMU, nós vimos essa lateralização desse tamanho aqui, estamos agora observando o mercado cair novamente. Ele veio aqui, deu um pullback, chegou no 27,60, que era nosso stop, 27,66, foi sexta-feira, se eu não me engano, aí eu falei, não stopem, porque isso aqui é pessoal tentando puxar nós por causa da média móvel. O mercado veio, voltou a cair, nosso RPE é 26,25. Aqui, nosso gain total no 24,92. Café hoje ficou muito de lado, parado, praticamente no 0 a 0. E também passei uma operação de risco, porque eu não estou gostando muito dos fundamentos de BGI K15, mas como entrou dentro de uma estratégia minha, eu passei para vocês a operação, tá bom? O mercado subiu, lateralizou, rompeu, então tem compra pela minha estratégia, mas eu estou achando o mercado muito pressionado, eu acho que esse mercado pode voltar um pouco. Então, não gostei dos números de exportações, nem de demanda interna aqui no Boi Gordo, então, eu até falei hoje em Notícias Agrícolas que eu estou um pouco receoso nesse BGI K15, mas como entrou numa estratégia minha, eu tenho que passar para vocês o trade pela estratégia, ok? O que mais? Então, foram isso os trades. Ah, estou só apenas atento a esse ponto aqui no café. Hoje o mercado tentou dar uma evoluída, mas eu estou esperando esse ponto de 185 aqui, deixa eu olhar até o diário, esse ponto aqui para entrar a operação depois a gente é um mercado bem de lado. Hoje nem tivemos nada, acabou não evoluindo, eu falei ali para o pessoal, se alguém quiser arriscar um trade de dois pontos até valeria, mas o mercado não evoluiu, estamos esperando algo mais firme dentro do café. Então, foram essas as operações que nós passamos no dia de hoje, só monitorar. Boa, Caião. Aproveitando aqui, pessoal, põe aqui na minha tela, por favor, Saula. Pessoal, nós temos aqui algumas operações que estão em aberto, Itaú, a gente está comprado a 36,77, estava dando um calorzinho de um e-mês, seguramos a operação e hoje os bancos estão subindo bem, seguimos comprados em Cielo também, estamos vendidos em BVMF. Pessoal, BVMF 12,20, BVMF a gente vai finalizar o swing trade, BVMF 3, finalizado, o swing trade aí, vamos ver a cotação atual, 12,21, 12,21, finalização do trade em BVMF, tá bom? Então, vamos ficar comprados em Itaú, Cielo, finalizamos aqui BVMF, pessoal, tivemos um trade de stop loss in natura, compramos o papel nesse ponto aqui, não evoluiu e hoje foi stopagem, a gente faz parte, infelizmente a gente usou stop justamente para sair da operação. Em Braer, nós iniciamos o compra no último pregão, aqui tem a média de 200, não está querendo evoluir. A gente vai segurar, pessoal, a Em Braer para amanhã, com a qual a gente vai stopar a operação, tá? Então, mas a gente está colocando agora, essas operações que a gente está saindo, saindo de BVMF, 1,5 de prejuízo, a gente está fechando com alguns bens positivos, 4, 4,3, 3, alguns a gente finalizou com 3 e 1,2, então é justamente para a gente começar a zerar e liberar capital para ir em busca de outros trades, tá? Hoje abrimos a operação em Qualicorp, tá? Qualicorp aqui fez um pivôzinho de alta, rompeu a resistência aqui na casa de 24 bola, comprou o papel a 24 com 35, tá? Alvo da operação aqui em 27, aqui em cima, 27 bola, redução da posição em 25 com 10, e 23 com 50 aí, o nosso stop é um pouquinho abaixo da média de 21 períodos, tá? Então vamos ver se a gente consegue pegar essa reversão do movimento. Pessoal, hoje o dia foi muito bom para day trade, na última segunda-feira a gente teve um dia não muito positivo, tivemos 3 loss e 2 gains, mas vamos lá, hoje pegamos o primeiro trade no dia, a venda Petro, tivemos 2,3 de rentabilidade, COSAN, COSAN não, CSAN3, coisa linda, CSAN3, não, CSNA3, eu quero mostrar o trade aqui para vocês, pessoal, ô Jorginho, vamos lá, de novo, CSNA3, vamos ver aqui, ó, agora foi pessoal, caraca, bicho, eu nem acompanho mais o papel, caião, olha o day trade que a gente pegou hoje aqui, caião, então pessoal, esse aqui foi o trade de CSN, tá, deixa eu colocar a média de 21 períodos aqui, tem a média de 21 períodos que está passando por aqui, olha o trade, caião, que a gente pegou, tem a média de 21 passando por aqui, aqui tinha, tem, deixa eu colocar aqui, agora, ó, topia anterior, 15 minutos, abriu em gap de alta, tomamos o papel aqui em cima, 13,25 foi a entrada, olha aqui o que o mercado fez, explodiu na nossa cara, aqui? É, aqui? na máxima daquele que é ali do 2G, esse aí, aqui? É, eu nem acompanhei depois, me deu 3% de rentabilidade, deixei o papel, fiquei de fora, olha aqui o tanto que ele fez, mas enfim, a gente entrou aqui, 13,25, ao em 44, bateu em 44, reduziu, e depois, quem manteve o peso de entrada lá, no ponto de entrada, segurou e está com lucro até agora, está sorrindo da vida, sorrindo a peça, tem espaço para buscar 6,70 ainda, tá? Então, essa daqui foi uma belíssima compra lá, 3% de rentabilidade, o índice futuro, eu não segui um Dunning hoje, tivemos um pequeno loss, que foi uma venda por aqui, foi uma venda aí de 220 pontos, não evoluímos, pegamos o BBS E3 também na compra, BBS E3 também, a gente comprou o papel, foi por aqui, deixa eu ver qual foi a compra, 35 com 30, não, 33 com 30, não, 35 com 30, enfim pessoal, ah, está aqui, por aqui, 30, eixe, é gráfico diário, agora sim, tá? Então, compramos o papel aqui, 35 com 30, que briga em Petro, hein? Tá, e continuou subindo, tá? Petro 4, Petro 4, vamos lá, enfim, Lame 4, pegamos outro trade positivo, Petro 4, outro trade positivo, Gol, outro positivo, o índice futuro Dunning ok, dólar loss de 2 pontos, e Petro 4, a gente pegou o último trade aqui, Caião, o que que você acha de Petrobras? Petro, Sala, bota aqui, vamos ver Petro, eu te juro que eu estou com uma vontade, olha, eu acho que, espera aí mesmo, pela favor, acho que segue naquele mesmo comentário, que nós fazemos aqui a tempo, olhando aqui, o mensal, fundo de 2008, essa linha amarela, ok? Olha o diário, mercado testando, esse ponto, acho que esse ponto para o mercado, é um ponto de muita indecisão, acho que esse, por ser referente, por ter como referência, fundo de 2008, é, eu acho que aí é uma resistência muito forte, acho que eu não sei, se o balanço, que será divulgado hoje, terá força para romper esse patamar, acho que dependerá muito dos números, aí que virão hoje, então, compra, vende, pode dizer que o mercado está bem indeciso, pelo candle de hoje, o mercado não sabe, se vai ser números positivos, se serão números negativos, então, acho que essa indecisão, do que, da Petro, nesse candle, e esse patamar, acho que tem muita correlação, perceba outra coisa, que esse patamar, é um patamar de 100% de fibra, de projeção de fibra, de todo esse movimento aqui de baixo, esse movimento aqui de lateral, de lateralização, então, acho que aqui vai ter que soar muito, para poder passar esse patamar, compras a partir do 13,34, até tentaria algo, que subiu, lateralizou, rompeu, uma bandeirinha de alta, é, compra, mas, eu acho que vai ter muito, vai ter que ter muita força, para poder, ir até os 15, os números são bem, muito positivos, acho que assim, tudo que nós estamos passando, perpétuo, acho que é resumido, nesse candle de hoje, candle totalmente em decisão, volatilidade na entrada é absurda, eu acho que é um risco muito alto, muito alto, mas, eu não sei, eu estou preocupado com essa, eu estou preocupado com o resultado que vai vir, com a divulgação desse balanço, e eu até riscaria ficar na Petro, vendido, tá, mas não vamos passar call, é, se alguém quiser fazer alguma estruturada, tipo, comprar uma put, fazer um put spread, vender call, acho que vender call é complicado, mas, comprar put, comprar put, comprar a ações de comprar uma put também, para poder, minimizar, minimizar, assim pessoal, o Caio mostrou, algo gráfico ainda, é, graficamente ainda pessoal, é, o Caio mostrou tudo que Petro tem, para mim, Petro está em cima de uma muralha, mas é tudo especulativo, não tem fundamento, não tem balanço, todo mundo aguardando o balanço da companhia, se eu fosse, faca na cabeça, arma na cabeça, comprou ou vende Petro, ficaria vendido por balanço, ficaria vendido, ficaria vendido por balanço, essa indecisão do pregão de hoje, nada mais é do que isso, é, se você falar, ah, quero uma operação, quero fazer algo em Petro, eu venderia e colocaria o stop acima de R$3,50, vamos tentar pegar alguma coisinha, Caião, aí se viesse ali amanhã, já stop posição, já viram, vamos fazer o seguinte pessoal, se fosse para fazer alguma operação, eu faria isso, vamos fazer o seguinte, a gente entrar, pessoal, com um quarto da posição, você ficaria vendido de hoje para amanhã? ficaria? Então pessoal, acho que o primeiro momento é de euforia, porque saiu depois analisando, eu acho, eu acho, o mercado já subiu no boato, eu não sei, vamos fazer o seguinte, o que eu faria, eu ficaria de fora, olhando, não, o que era uma operação, aí eu venderia, mas, eu prefiro ficar de fora, eu sou um perfil um pouco mais conservador, eu acho que, eu não arriscaria não, esperaria, ver isso, e melhor do que, uma das possibilidades pessoal, se for entrar vendido nas ações da Petro, entrem com um quarto do tamanho da posição convencional que vocês costumam operar, eu entro lá com 40 mil reais, eu vou entrar com 10 mil reais na operação, então entrem com o mínimo possível que vocês puderem, é para tentar pegar essa volatilidade. Se você tem um perfil conservador, não entre, eu acho que espere sair, aí a gente repassa os números, para depois entrar em um trade, mas não, eu quero ter o perfil arrojado, eu quero entrar em Petro, e estou achando que cai, então deixa o stop curto. Ah, é isso aí, então, é isso que eu acho, pessoal, eu até, eu ficaria arriscado, mas, cautela, eu acho que é bom, quem sabe até as 4, 55, a gente não vê, eu quero ver o after, se vão bater, Caião, quer continuar aí, alguma coisa que eles pediram? Pessoal, minha análise é igualzinho do Caio, tá? Igualzinho do Caio, não muda nada. Nossa, a Vale também está em cima de uma muralha. Tá, então o mercado todo como está subindo, cara, é isso que eu estou preocupado. Mas, olhando o IBOB, eu acho que ele segue... Está bonito, olha aí que bonito, ele fez uma correção, olha depois, BBDC, Itaú, Banco do Brasil, todas estão mostrando para cima. Aproveitar aqui, falar sobre Embraer, que o Caio falou. Caio, Otzala, põe aqui na tela, por favor. Pessoal, aqui a gente tem gráfico da Embraer, tá? A média de 200 períodos está bem aqui, tá? Está bem aqui, fez um engolfo de alta, o mercado superou máximo e foi embora, porém não teve força, foi um trade contra a tendência, quase bateu em 3%, e agora despencou, tá? Despencou o papel, a gente tem um stop da operação, aí é 22,80, Aqui embaixo. Dependendo como for aqui, se amanhã ele perder a mínima do dia de hoje, a gente vai sair da operação, por quê? A gente tentou pegar um repique, tendência claramente de baixa, tá? Tendência segue sendo baixista, e com isso a gente vai ficar de olho. Só um pequeno observação aqui, eu estou dizendo nessa possível formação gráfica aqui, tá? Isso aqui é uma cunha descendente. Nossa, estou falando estácio. Está bonito? Uma cunha descendente que tem essa suporte, tá? Então a gente não vai dar o trade encerrado agora, então vamos reguardar, é um trade contra a tendência, como a gente falou, se ele não evoluiu, ele voltou, ele tem espaço para continuar caindo, então vamos aguardar amanhã. Perder a mínima de hoje, a gente vai stopar a operação antecipadamente. Contigo, Caio. Estácio? Caio lateraliza, Caio. Também tem um triângulo, tem pivô de baixa, pode chamar como quiser isso aqui. Mas eu vejo isso aqui, o mercado fazendo isso aqui. Estácio para mim está com um cara que cai, corrigindo toda essa alta aqui. Deixa eu ver se esse ponto está aqui. Olha, dá bem nesses patamares aqui embaixo. Se perder esse ponto aqui embaixo de 18 e 90, eu acho que tende a voltar até o 16 e 77. Então não tem espaço para queda aí em Estácio. Eu olhei rapidamente aqui, olhei. JBS, vamos ver se eu contrar dei JBS como está. Bem de lado, mas se perder esse ponto aqui também. Isso super é resistência. Dá um tradezinho também, né? Olha aí, tanto que ele está lateralizado. A banda de bola provavelmente está estreita. Esse aqui é o de 60? Uhum. Olha lá embaixo como ele lateralizou também. É, mas aqui eu estaria propenso mais às vendas aqui do que à compra, para ser bem sincero. BBAES. BBAES, por enquanto nada. Não comprei nem venderia. Acima de 26, pensaria em compras. SUSB 5 pedindo também. Você olhou o SUSB? BUP! Nossa, SUSB bem em movimento. Subiu, lateralizou, querendo romper. Hoje até rompeu até. Sendo um pouco acima. Eu acho que valeria até a compra, se superar esse ponto. Olha como tem respeitado o canal. Bateu aqui, 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 aqui. Bateu hoje de novo. Arriscaria uma comprinha em SUSB. Mas eu gostaria que tivesse a operação de 15,10. Ou por que não 15,20? Acho que no 15,10 eu tomaria o risco. 15,10 aqui. Vamos lá, pessoal, só para reforçar. Vendidos no dólar para a swing trade, ok? Para a swing trade. Como está o ouro? O ouro caindo, 114. É, pessoal, o ouro como o dólar, o dólar voltando, o ouro tende a cair, tá? Quem quiser, tem um relatório sobre o ouro na internet, na área logada de vocês. Eu fiz um sobre o ouro há algum tempo, ele bateu na resistência que tinha que colocar, que era 125, e voltando. Voltando por quê? Porque o ouro tende ao movimento do dólar. Então, o dólar voltando, o ouro acaba, querendo ou não, também voltando, tá? Caião, tem só um detalhe, tem só um detalhe aqui, a gente estava falando sobre Petrobras, e se balança não sair? É, se balança não sair, pessoal, não sei, eu vou chutar, acho que Petro abre caindo uns 10 amanhã. Acho que nem, acho que o pessoal nem... Vai travar a negociação, igual na época da eleição, que ela foi abrir às 11h30 da manhã, o negócio está só na bolsa. Não, acho que sai, acho que ninguém no mercado acha que não vai sair hoje, não sei. Acho muito difícil se não sair hoje. Vamos ver, vamos ver, está perigoso. Falaram de 6h30, outro 7h30, outro 8h30, mas eu acho que sai hoje. Se não, sai hoje... Ai, meu Deus do céu. Eu estou com vontade de dormir vendido em Petro, cara. Uma vontade muito grande, cara, muito grande. Muito grande, mas, vamos lá. Acho que, cautela, acho que a palavra fundamental, eu falei para todo mundo, desde amanhã, para ter cautela. então, melhor na Petro ter cautela, amanhã, vou perder um trade, mas a gente já pegou 3 positivo hoje, 1 de 2.3 e 2 de 1, só na Petro, a gente tirou 4,5%, 4,5% de lucro. Ah, então? Vou entregar tudo isso numa operação só, segurar, né? Vamos segurar. Estou me controlando aqui, pessoal, mas vamos lá. Caião, você comentou, qual é o banco que você comentou? Banco do Brasil. Pessoal, Bradesco, aqui na tela, põe aqui rapidinho, o Sala. Pessoal, Bradesco, engolfo de alta em cima da média de 21, testando suporte. Tá? Olha aqui, suporte, e Tube 4. Olha aqui o outro, abriu em gapzinho de alta. Aqui a média de 21 também está passando. BBDC, Caião olhou, você não vê nada no banco, né? Só a superação dessa linha de canal aqui em cima. Mas também se quiser interpretar como M ali, perdendo aquele ponto ali embaixo. Aqui, né? É. E pessoal, eu concordo com o Caio, porque assim, por isso que o mercado está perigoso. O que é aqui? Aqui é uma região de suporte. Se perder aqui, ele vai desmoronar. Mas olha aqui, é uma região de suporte. Candlezinho, comprador, o volume da bolsa hoje está forte, pode dar um repique. Mas tem que romper essa linha de tendência, essa linha de retorno do canal que o Caio colocou aqui. Não acho que está mais para cima, né? E BBDC? Não, qualquer um dos bancos. Mas assim, pessoal, estão mostrando que pode ter um repique, mas também estão mostrando que ele pode desabar. É a mesma coisa que eu vi o comentário de IBOV hoje. Daí você está pessimista para o IBOV, o IBOV está explodindo na tua cara hoje 1.8. Não, não falei que eu estou pessimista com o IBOV. Eu falei que se perder 53,500, eu vou ficar pessimista com o IBOV. Eu já vou ter cautela. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou zerando minhas operações de compra. isso não impede que eu vou comprar o papel. Então, é aqui. Não confirmou perder essa região e o mercado subiu. Então, aí está perigoso. Perigoso. Está bom? Qual mais papel que estava chamando a atenção? Ah, você comentou de vale, Caio? Cheguei a ver que estava em cima de uma resistência ali agora, mas... Mas você já pôs na tela e olhou? Não. Não? Caio, o Salo, põe aqui na tela rapidinho. Pessoal, vale está bem preocupante, tá? Melhor, está com um nível de atenção hard aqui. Por quê? Topos e fundos descendentes, o mercado tem uma sinalização de queda. Olha aqui o que o Vale está fazendo. Fundo, fundo e fundo ascendente. Topo, levemente ascendente. Média de 21 está levemente inclinada para cima. O que a gente tem aqui agora? Nada mais, nada menos do que um pivôzinho de alta, pessoal. Olha aqui. Um pivôzinho. Agora o pivô aqui sobe, corrige e sobe. Por que eu estou falando que ela está no nível hard de atenção? Olha aqui o que ela está rompendo. Esse fundo, esse fundo, esse fundo, esse topo e esse topo. Então olha aqui o tamanho dessa linha, tem o importante. E se eu colocar mais um ponto aqui, ó. Mais um ponto aqui. Ela rompeu linha de tendência, de baixa. Então ela tem uma sinalização positiva. Mas como o papel está subindo 9, quanto que está subindo agora? 10% hoje é muita coisa. É muita coisa. Eu acho pouco. Não é impossível, mas o mercado está subindo 10. O minério de ferro lá fora está ajudando muito. E se o mercado realizar? Algum pouco ela entrega. Então assim, ela está rompendo resistência violentamente. Uma correçãozinha aqui. Depois de voltar a subir, eu considero uma nova tendência para a Vale. Por enquanto é perigosa. Comenta algo aí, Caio? Estou vendo que você tem alguma coisa na mão. Croton, LL, o STL, está bem. Rumo? É. Não existe mais a LL. Está atualizado esse grau. Então pessoal, eu estou preocupado. Danilo, vocês estão vendidos em Vale? Por técnico, não. Tá? Não estamos. Então assim, como o Kim falou, eu confirmo, eu concordo com todo argumento que o Kim falou, que pelos níveis é a tendência de Vale é a queda. Eu não sei se isso pode ser só um suspiro para ela voltar a cair. Então por isso que eu estou tendo bem a... CSN, você falou CSN. Ah, esse é o de 15? É. Pessoal, o Cozan, aqui na sexta-feira, comentou o Luquinha aqui da produção, comprou. No meio, invoca os quantos por cento você está ganhando, Luquinha? 4 por cento? Olha lá. A poupança não te paga isso não, né? Então pessoal, o Cozan foi um papel que a gente falou para a compra, tá? Acabamos não soltando o call. Na sexta-feira teve esse candlezinho de definição na média de 21. Esse outro candle aqui, vendedor, de indefinição. E hoje o mercado está explodindo aqui, subindo 4%. Então está bem bonito esse papel. E agora também, além disso, ela está rompendo aqui, porém com uma margem bem estreita, a região de 20 e 8,80. Então tem espaço para continuar subindo ainda, Cozan. Os em Minas tem espaço para subir mais, hein? Rompeu um patamar importante, eu achei. Tem no cróton também. Os em Minas não master bandeira aí no papel. É, e tem um ombro, cabeça ombro no diário. Os em Minas? É. Nossa, é verdade. Ah, o Ike postou isso aqui bastante também. Você tinha feito estudo desse gráfico semana passada, não tinha? Tinha. Isso aqui, olha só. Qual que é essa figura aqui, Luquinha? Põe na tela. Põe na minha tela do gráfico. Que figura que é essa? Ó, vou passar o mouse. Aqui. Aqui. E aqui. Ó, é isso aí. Ó, o pro cabeçalho revertido. Figura de reversão. Por quê? Ele está revertendo todo esse movimento de queda aqui, ó. Agora ele está começando a subir, o papel tem espaço para subir. Caião, pô, manda lá, pô. O cartão de cróton? Pô, Caião. Esperariam. Até valeria comprar cróton agora, mas eu acho que é arriscado nesse momento, tá? Criar um pouco mais de informações para poder comprar ou vender cróton. Se quiser um trade de curto, eu vou colocar o stop aqui embaixo, já aqui, ó. No 10 e 14. Parece ter espaço para subir, mas eu estou mergulhoso. Não vejo algo tão claro assim, então eu prefiro ficar de fora. Estou olhando o CTRL I. Tem uns 60 minutos. Aí eu ficaria de fora. Esperaria algum ponto mais claro para entrar em cróton. Então, em uns em Minas, deixa eu colocar de novo aqui. Os em 5, esse ombro cabeça a ombro, rompendo agora essa linha amarela que é também uma linha de resistência muito forte. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha essa linha amarela, como ela tem força. O mercado superando parece ter força a subir mais. É isso aí. É isso aí, canhão. O ABV confirma esse ponto aí também. Olha o tanto do pessoal que está se posicionando aqui, ó. É. Fechado, então. Tá. Bom, sala, volta aí, por favor. Pessoal, com isso a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente vai virar a mão aqui, não. A gente vai finalizar o programa. Perdão. Obrigado, então, pela presença de vocês. Nos vemos amanhã a partir das 9 da manhã, lá na abertura do mercado. Forte abraço a todos. Caião, valeu mais uma vez por hoje. Valeu, pessoal. Até amanhã. Estamos aí pela manhã. Tchau. 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 Tchau.